Vamos comparar a fração 4 sétimos com a fração 5 sétimos. Convido-vos a pararem este vídeo e a pensarem no seguinte. Qual das duas frações representará uma quantidade maior? Muito bem, suponho que já tenham tentado. Devem ter reparado que ambas as frações têm em comum o número de baixo, a que chamamos denominador. Ambas têm 7 como denominador. Podemos ver isto desta forma. Isto é 4 sétimos, isto é 5 sétimos. Podemos reescrever 4 sétimos como 4 vezes 1 sétimo. E 5 sétimos pode ser reescrito como 5 vezes 1 sétimo. Dá 5 sétimos. Se tivermos 4 vezes um número e 5 vezes esse mesmo número, qual representará a maior quantidade? É evidente que 5 vezes 1 sétimo representa mais. Portanto, 4 sétimos é menor, 5 sétimos é maior. Então, podemos escrever o sinal de menor do que. A maneira de me lembrar dos sinais de maior do que e menor do que, o ponto, o vértice do sinal, aponta sempre para o número menor. Isto pode ler-se 4 sétimos é menor do que 5 sétimos. Ou 4 vezes 1 sétimo é menor do que 5 vezes 1 sétimo. Agora, vamos ver outro cenário, em que, em vez de termos o mesmo denominador, temos o mesmo numerador. Imaginemos que queremos comparar 3 quartos e 3 sobre, por exemplo, 3 sobre 9. Qual destas duas frações representa um número maior? Convido-vos, mais uma vez, a pararem o vídeo e a tentarem descobrir. Muito bem. Como disse há pouco, desta vez não é o denominador que é comum, mas sim o número de cima. Aqui era o número de baixo, o denominador, que era igual. Neste caso, temos o mesmo numerador. Temos o 3 aqui. Podemos dizer que 3 quartos é igual a 3 vezes 1 quarto. E 3 nonos é igual a 3 vezes 1 nono. 3 vezes 1 nono. Temos 3 quartos e 3 nonos. Só temos de perceber qual é maior, 1 quarto ou 1 nono. Pensem na unidade. Imaginem que começávamos com uma unidade. Assim. Imaginem que começávamos com uma unidade e vamos desenhar... Esperem. Vou desenhar a unidade aqui. Aqui está a unidade. Uma unidade do mesmo tamanho. 1 quarto é uma das 4 partes em que dividimos a unidade. 1 nono é uma das 9 partes em que dividimos a unidade. Uma das 9 partes iguais, aliás. Vamos dividir isto em 4 partes iguais. Vou dar o meu melhor para desenhar partes iguais. 2 partes iguais e aqui estão 4 partes praticamente iguais. Esta parte corresponde a 1 quarto. Agora vou dividir esta unidade em 9 partes iguais. Primeiro dividimos em 3 partes iguais. Cada uma destas corresponde a 1 terço. E agora dividimos cada terço em 3 partes iguais. É o melhor consigo. Estou a desenhar 9 partes iguais. A dividir a unidade em 9 partes iguais. Ao olharmos para aqui, talvez já tenham percebido. Vemos que, se dividirmos uma unidade em 4 partes iguais, cada parte será maior do que se a dividirmos em 9 partes iguais. 1 nono é menor do que 1 quarto. 1 nono é menor do que 1 quarto. Portanto, 3 nonos será menor do que 3 quartos. Mais uma vez, se quisermos usar o sinal de maior do que ou menor do que, apontamos o vértice, o lado menor do sinal, para o número menor. Fica assim. E este é o sinal de maior do que, porque o número da esquerda é o maior. 3 quartos é maior do que 3 nonos. E, se quisermos representar isso visualmente, e não apenas através dos números, podemos pintar as áreas correspondentes. 3 vezes 1 quarto é 1, 2, 3. E 3 vezes 1 nono é 3 nonos. É 1, 2, 3. Ao olharmos para a imagem, não restam dúvidas. Mas o que importa perceber é que, quando o denominador é maior, quando o denominador é maior, dividimos a unidade em mais partes, pelo que cada parte será menor. Então, fazendo o denominador maior, torna a fração menor. Fazendo o numerador maior, torna a fração maior.